O que é que falta voltar a fazer? Vou enterrar nes melancolia O que é que falta voltar a fazer? Vou terminar a minha folia Eu podia brincar com tudo e todos Mas ao menos vou devia Fazer percepção amanhã Coração Por que um gajo não merece Se perrelação tudo me oferece São tantas lembranças Nem precisa vou presença É se for um instante Olhei na minha frente Baixando um pouco diferente Fazer um jeito levantando o chão E ali na minha peita o pavo me conserta Ovo um jeitinho assim O carinho é fim Saudade Está gozando a minha verdade É quem ama Amar demais Era minha abonosa Amorinha violão Agora em mim mais Dores trevas solidão Ao animar Ao animar Minha violão Não tinha boa melhora Agora em terres dorme Não tinha boa melhora Agora em terres dorme Não tinha boa presença Agora eu só lembra-se Tinha felicidade Mas me deixo só chorar Tudo fazer Para nós amor sobrevivem O resto dos dias Que o bom Me cria a viver Que o amor vai te terminar Braços cruzaram O bato assiste E mais triste Que a semana Calmes Anos e anos Anos e anos Que pagou Não um piscado Não está lá Ilusão Leval Leval Ao outro mundo Cria que o sentimento Fosseu sempre Esquecer com o velho Quando o amor Vai embora Só pegar E jogar fora Mas o sentimento Mudo e chocolate O paturo canto Selar e tatuado Cercado de lembranças Não tinha boa humor Agora ganhei res dorme Não tinha boa presença Agora é só lembrar-se Tenha felicidade Mas me deixo só saudade Não tinha boa humor Agora ganhei res dorme Não tinha boa presença Agora é só lembrar-se Não tinha felicidade Mas me deixo só saudade Oh, 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 Deus Me encresque-se lá, jodamos-que-se lá Tirame-la de cabeça, arranca-me-la de coração Tirame-la de cabeça, arranca-me-la de coração Vem crescê-la, ajuda-me a esquecê-la Tira-me ela de cabeça, arranca-me ela de coração Tira-me ela de cabeça, arranca-me ela de coração Vem crescê-la